E aí, galera! Meu nome é Evelyn Assis e esse é a Medicina Resumida. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os antígenos e os anticorpos. Vou falar sobre a estrutura dos anticorpos e sobre os tipos dos anticorpos. Se você se interessou, espera só a vinheta e pode soltar! Então, pessoal, vou começar falando dos antígenos porque é uma parte menor e depois a gente fala só dos anticorpos, tá bom? Então, o antígeno é a substância capaz de produzir resposta imune ou ser alvo dela. O sistema imune e o anticorpo reconhecem o epítopo, que é a parte do antígeno que é reconhecida pelo sistema imune. Ou seja, o anticorpo é a substância como um todo e o epítopo é a parte que o sistema imune reconhece. Os antígenos podem ter vários epítopos iguais ou diferentes entre si. Embora todos os antígenos possam ser reconhecidos, apenas alguns antígenos são capazes de ativar a resposta imune humoral. As moléculas que estimulam as respostas imunológicas são chamadas de imunógenos. Esses imunógenos são macromoléculas. E somente as macromoléculas são capazes de ativar a resposta imune. Por que a ativação da célula B exige a junção de múltiplos receptores a antígeno ou exige antígenos que evoquem a célula T? Os antígenos que são moléculas pequenas e que por isso não conseguem ativar a resposta imune humoral são chamados de aptenos. Nesses casos, os aptenos precisam de proteínas carreadoras, porque o complexo apteno-carreador é capaz de funcionar como imunógeno. Os anticorpos são proteínas circulantes produzidas nos vertebrados em resposta à exposição ao antígeno. Os anticorpos são globulinas e por isso podem ser chamados também de imunoglobulinas, que são produzidos pelos linfócitos B, mais especificamente pelos plasmóstos, que são os linfócitos B maduros após a apresentação do antígeno. Os anticorpos são diversificados e específicos na sua capacidade de reconhecer antígenos e são os principais mediadores da imunidade humoral. Os anticorpos podem existir de duas formas. A primeira é ligada à membrana na superfície dos linfócitos B, funcionando como receptores para antígeno, e a segunda na forma secretora, que são os anticorpos que residem na circulação, nos tecidos e nas mucosas, que conectam antígenos, neutralizam toxinas e evitam a entrada e a disseminação de patógenos. E assim, a gente já pode pensar em quais são as funções dos anticorpos. A primeira é funcionar como receptor de antígeno do linfócito B. Quando o antígeno se liga ao anticorpo que está na membrana do linfócito B, vai gerar uma série de reações dentro do linfócito B que vai culminar na liberação de anticorpos secretores específicos para o antígeno apresentado. A segunda função é na neutralização de antígenos ou toxinas bacterianas. Por quê? Para que um vírus e uma bactéria intracelular entrem na célula, eles precisam se ligar a moléculas específicas da célula-alvo. Mas quando os anticorpos se ligam ao patógeno, envolvendo toda a sua superfície, os anticorpos impedem essa ligação do antígeno com a célula-alvo. Então, dizemos que eles neutralizaram o patógeno. E isso ocorre da mesma forma com as toxinas. A terceira função é opisonizar os antígenos extracelulares e facilitar a fagocitose pelos fagócitos. O revestimento da superfície de um patógeno para aumentar a fagocitose é chamado de opisonização. Quando essa opisonização ocorre, facilita o reconhecimento desse patógeno que está opisonizado pelos fagócitos. E isso facilita a fagocitose e a destruição desses antígenos. A quarta função é ativar as proteínas do complemento pela via clássica. Quando o patógeno está opisonizado, ele pode ativar o complemento, o que facilita, por fim, a lise de certos micro-organismos diretamente pela formação de poros em suas membranas. No vídeo que a gente for falar sobre o sistema complemento, eu vou explicar melhor sobre isso, tá bom? E a quinta função é participar das reações de hipersensibilidade, das famosas alergias, que no vídeo específico sobre as reações de hipersensibilidade, eu vou falar sobre isso. Agora a gente vai falar sobre as estruturas dos anticorpos, tá bom? Os anticorpos têm uma estrutura básica simétrica, que é formada por quatro cadeias ligadas entre si por pontes de sulfeto, como vocês podem ver na imagem. Essas quatro cadeias são compostas por duas cadeias leves, que são essas das extremidades, que vocês veem na imagem, e duas cadeias pesadas, que são as do meio, e as maiores, que vocês estão vendo na imagem também. Essas cadeias são compostas por regiões variáveis, que são essas regiões que têm a letra V, e por regiões constantes, que são as regiões que têm o C. São chamadas de variáveis porque a sua sequência de aminoácidos se modifica, e é isso que dá especificidade do anticorpo para os diferentes antígenos. Já as cadeias constantes não variam de acordo com os antígenos, elas só variam de acordo com as classes de anticorpos. Por exemplo, o anticorpo IgM tem um tipo de cadeia pesada que é diferente do anticorpo IgG, mas que é igual aos outros anticorpos IgM. Os antígenos se ligam nas duas pontinhas do anticorpo, que são idênticas entre si, que estão circuladas na imagem. Portanto, o anticorpo tem dois sítios de ligação que se ligam a antígenos iguais. Essa região de cima, composta pela cadeia leve e por parte da cadeia pesada, é chamada de região FAB. E por ela conter as partes variáveis, ela é responsável pela ligação dos antígenos. A parte de baixo, que é composta só pela parte constante das cadeias pesadas, é chamada de região FC. E essa região que é responsável pela ação do anticorpo. Por exemplo, quando o anticorpo está ligado ao linfócito B, funcionando como receptor, essa região FC, que está inserida na membrana, vai iniciar a cascata de informações que vai gerar a produção dos novos anticorpos secretores. Outro exemplo, quando o anticorpo opisioniza um antígeno, O fagócito vai reconhecer o complexo antígeno anticorpo através dessa região FC. Como eu já tinha mencionado, existem cinco tipos de cadeia pesada. Os anticorpos que têm a cadeia alfa são chamados de IGA. Os anticorpos que têm a cadeia delta, de IGD. Os que têm a cadeia gama, de IGG. Os que têm a cadeia épsilon, de IGE. E aqueles que têm a cadeia mi, de IGN. O IGG predomina no sangue, na linfa e nos outros líquidos corporais. Eles correspondem a 75% das imunoglobulinas séricas. Essas são as imunoglobulinas que são capazes de atravessar a barreira placentária, transferindo imunidade passiva ao feto. E são aquelas que indicam infecção no passado. Elas estão relacionadas com o processo de opisionização, neutralização de antígenos e ativação do complemento. E elas geralmente circulam na forma de monômero. A IgM é a primeira imunoglobulina que aparece nas infecções agudas. Geralmente aparecem associadas em pentâmeros. Elas podem ser secretadas, mas também podem estar associadas às membranas da célula B, funcionando como receptores. Além disso, estão também associadas com a ativação do complemento. A IGA é a imunoglobulina das mucosas e de suas secreções. É a principal imunoglobulina presente no leite materno, na saliva, no muco, no suor, no suco gástrico e nas lágrimas. E por isso, ela está relacionada com a proteção do sistema respiratório e do sistema gastrointestinal. Ela costuma estar presente na forma de dímero. A IgD é a proteína associada à membrana, e por isso funciona como receptor de antígeno das moléculas B. E por fim, das imunoglobulinas, a IgE, ela costuma estar presente na forma de monômero. E a imunoglobulina é relacionada com o combate contra os aumentos e com as reações de hipersensibilidade, devido a sua capacidade de se ligar com afinidade extremamente alta a receptores presentes em mastócitos e basófilos. A cadeia leve dos anticorpos pode ser do tipo K, que é mais frequente, ou do tipo λ, e um determinado anticorpo só pode ter um dos dois tipos. E agora, para finalizar o vida, eu vou falar sobre o que pode ocorrer com o anticorpo quando ele encontra o seu antígeno. O anticorpo, quando se liga ao antígeno, pode ocorrer três coisas. A primeira é a maturação da afinidade, que é quando a ligação do anticorpo ao antígeno fica mais forte, mais específica. A segunda é a mudança da forma membrana A para a forma secretora. Isto é, quando o anticorpo de membrana do linfócito B reconhece um antígeno, ele gera sinais para a produção e secreção de outros anticorpos. E a terceira é a mudança de classe, que é quando o anticorpo receptor do linfócito B é de uma classe e após a ativação do linfócito B devido ao reconhecimento de antígeno, ocorre a produção de outra classe de anticorpos. E isso vai ser definido pela citocina, que será secretada pelo linfócito T, que também está relacionada com a regulação do linfócito B. E isso vai ser explicado melhor quando a gente for falar mesmo do mecanismo da imunidade humoral. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em curtir, se inscreve no canal e deixe comentários aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo.